Uma mulher abandonou no lixo, esses dois filhotinhos aqui, várias pessoas foram chamadas pra cá Pessoal, a gente tá chegando no local aqui, o Frigério, o jornalista que é fantástico, do plantão 90, ele que assinou a gente Pessoal, trouxe uma cobertinha pra eles, eles tão com muito frio esses nenês lindos, olha que fofura, meu Deus É um flagrante de abandono, a gente precisa identificar essa mulher, mas o mais importante agora é a gente conseguir resgatar os animais E olha ali, ali tá a prefeitura de Pinhais, que faz um trabalho fantástico pra gente resgatar esses animais Meu Deus, aqui que ele foi abandonado, chuva, frio e um lixo Obrigado, se não fosse você A pessoa abandonou e nisso veio um morador de rua, viu eles jogados e abraçou e estava colhendo eles na hora que eu cheguei Quem menos tem muitas vezes é o que mais proporciona, né? Parabéns, atalho, parabéns aí Obrigado, viu, por favor de Pinhais A gente vai tentar achar agora os filhos de uma mulher, né? Eles estão aqui nos endereços que bateu, 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 bateu Tudo bem? A dona filha tá por aí? Ela acabou de abandonar esses dois aqui, ó Ó, isso daqui é um tamanzinho, né? Que bonzinho!